Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Transição Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. A gente já falou sobre pronúncia de diversas formas, mas eu acho que eu nunca dissequei tanto, nunca fui tão fundo para falar sobre um assunto, tá? Então, antes de tudo, senta confortável, antes de qualquer negócio, antes de pegar qualquer coisa, senta confortável. A gente vai falar sobre as vogais no inglês. E por que eu decidi falar sobre vogais? Porque elas determinam muita coisa. Vamos falar sobre elas, eu vou entrar em mais detalhes depois da abertura. Então, senta confortável, lápis, caderno e borracha. Pega, anota tudo que eu vou te falar, que eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar o teu inglês, e bora para o vídeo. Primeira coisa. Aliás, vamos, vamos, antes da primeira coisa. Aquilo que eu falei, por que a gente vai falar sobre vogais hoje? Por que eu decidi começar a falar sobre vogais? Por que? Elas determinam muita coisa. E também, porque eu notei que muita gente tem dificuldade com o som dessas vogais. E que muitas das vezes, este som faz com que a gente se confunda entre significados. Quer ver uma coisa? Veja, a primeira parte que eu trouxe para esse vídeo, que é falar sobre duração das vogais. Porque a gente vai separar esses sons em dois grupos. Vogais curtas e vogais longas. Ou seja, vogais que têm uma duração curta, como é o caso, por exemplo, de bit. Bit, que geralmente é pedaço, um pedacinho, um pouco. Em comparação a beat. Beat, nesse caso, beat, de beat root, né? De beterraba, por exemplo, tá? Que é uma das formas de falar beterraba. Perceba que eu falei bit, um som curto, rápido. Não estou falando sobre o som em si, sobre o tipo do som. Não é isso que eu estou querendo dizer agora, tá? Mas bit, um som curto. E beat, um som mais longo. Então eu tenho essas duas variedades de som. Legal. Como é que eu sei se o som é curto ou se o som é longo? Muito simples. Muito simples. Se a vogal está sozinha, só tem aquela vogal. No caso de bit, só tem o i ali no lugar. O som é curto. Simples assim. Já quando eu tenho vogais duplas, no caso de beat, eu tenho dois es, um do lado e do outro, esse som é mais longo. Ah, isso quer dizer, então, que sempre que for duas vogais juntas, o som vai ser longo? Sim. Exatamente isso. Você vai olhar na tua palavra, naquela palavra que você não conhece, vai ver aquelas duas letrinhas, duas vogais juntinhas lá. Primeira coisa, o som mais forte mora ali. Segunda coisa, aquele som é mais longo. Você já tem duas dicas aí que você já pode usar hoje. Uma outra coisa interessante de vogais curtas e longas é a qualidade do som. Enquanto bit, eu tenho um som mais fechado, beat, eu tenho um som mais aberto. Isso funciona também para pen, pen, caneta, pen, você vê, pen, é um som rápido. Pain, pain, que é dor. Então, você vê, pen, som fechado. Pain, um som mais aberto. Até porque ele é fechado e aberto é muito mais por conta da duração do que qualquer outra coisa. Outro exemplo que eu posso te dar. Sit, sit, que é sentar, e seat, seat, que é assento. Assento no sentido de cadeira, como essa que eu estou usando. This is seat. Assento de ônibus, assento de vião, assento, né, o carro, enfim, tá? É isso. Sons mais curtos, geralmente com vogais únicas, sons mais longos, geralmente com vogais duplas. Esse segundo som, é um som de vogal, sim, é um som extremamente usado no inglês, muito mais usado do que você mesmo aí do outro lado, imagina. Tem um nome esquisito, e você vai ver um monte de gente falando sobre ele na internet, que é um schwa. schwa tem essa forma aqui. Ele é um E de ponta cabeça e espelhado. Você pega o teu E, vira ele de ponta cabeça e espelha. E vai ser o schwa. Eu costumo dizer que o schwa, ele é um ã, ã, curto. Ele é um som curto. Ou seja, ele não é nem um E, nem um A. Ele está no meio dos dois. Para nós, brasileiros, isso é um pouco estranho, porque a gente não tem esse tipo de som em português. Eu sei. Eu sei. Ainda mais com o exemplo que eu te trouxe. A palavra banana, porque para nós, banana. Então tem um A aberto, um A teoricamente com o tio, e um outro A aberto. Já em inglês é banana. Banana. Ba- Na- Na. Banana. Então, o schwa, antes de qualquer coisa, ele não é um som forte. Ele não é um som forte. Ele é feito para ser aquele som secundário, aquele som que preenche o resto da palavra, sabe? Você tira a história. Não existe isso em inglês, tá? Eu vou dizer um negócio, mas não existe em inglês. Você retira dali a sílaba tônica, o que sobra o schwa, tá? Basicamente isso. Então, o caso de banana, banana. Na próxima também, television, television. Te- Le- Vi- Jan. Tanto. Tudo bem. Eu sei. Os outros vogais são fracos também. Tirando o vi, todas as vogais são fracas. Mais o. Jan. Banana. Television. É o mesmo som. Parêntese aqui pra mim. Só pra não dizer que eu tô dizendo uma coisa que não existe. O schwa, ele é usado para sílabas fracas, pra sons fracos. Mas ele não é o único, tá? Não significa que os outros sons são fortes. Significa que os outros sons podem ser fortes ou fracos. O schwa, geralmente, é pra sons mais fracos. Além desses dois exemplos, olha só essas palavras aqui como sport, support, su-port. Perceba que, apesar da gente ter essa palavra em português, eu não falo su-port. Ele é su-port, su-port. Próxima. Aí já uma frasezinha. In the afternoon. In the after, afternoon. Afternoon. Perceba que o afternoon, o som forte, ele é o noon, que tem o quê? Duas vogais juntas. Regraia anterior que eu te passei. Aí o schwa vem antes. Afternoon. Essas, vamos dizer assim, sílabas, elas não são acentuadas. As sílabas com schwa não são acentuadas. Saindo do schwa, a gente pode começar um debate aqui, uma discussão sobre variações regionais. Por quê? Toda vez, isso é clássico já aqui no canal, toda vez que a gente fala sobre a pronúncia, tem algum abençoado. Fala assim, não, mas se aí no inglês americano é desse jeito. Pois é. As vogais, elas mudam de acordo com a variação regional. Mudam de acordo com o local que você está. Até mesmo, dentro do Reino Unido, elas podem sofrer alterações de acordo com o sotaque que é utilizado naquela região. Então, vou pegar uma palavra que é bem diferente entre o inglês americano e o britânico. A palavra dance. O inglês americano dance. Então, a, dance. O inglês é britânico, perdão. Falei americano, mas é britânico. O inglês americano dance. Dance. Percebam que eles usam mais um e, ands. É até um som mais nasal. Enquanto o americano dance. isso a gente falando de vogal. Eventualmente, eu vou falar de consoante. Consoante ainda tem outras coisas. Então, pode ser que você escute de outras formas? Pode. Pode. Mesmo dentro do Reino Unido. Isso que eu estou passando aqui para você, se você assistiu até aqui, isso que eu estou passando para você são regras de linguística para o inglês britânico padrão. Tá? Eu não sou o dono da verdade. Não estou aqui para dizer para você, olha, tem que falar desse jeito senão você está errado. Não. E se por acaso você ouvir alguém dizendo isso, corre. Corre. Porque quem está errado é aquela pessoa. Tá bom? Não estou aqui para dizer isso para você. Você vai ouvir variações dependendo do local que você for. Ah, mas eu fui para os Estados Unidos e eu ouvi dance. Beleza. Você vai ouvir dance de várias formas diferentes. Porque o norte dos Estados Unidos fala de um jeito, o sul dos Estados Unidos fala de outro. E mesmo no sul você tem sotaques mais pesados e mais leves. No Reino Unido, no norte do Reino Unido você fala de um jeito. Existem os Cossês falando de uma forma. Norte da Inglaterra, Manchester, Liverpool, Newcastle, falam de algumas formas. Londres, você tem diversos sotaques diferentes só dentro de Londres. Você vai para o oeste lá, Bristol, Commonwealth, tem uma forma também de falar. Wales, tem uma forma de falar. Então, cada região tem uma forma diferente de pronunciar as coisas. Isso que eu estou passando é só o que a gente chama de Standard British English. Você já entendeu. Eu tenho certeza que você já entendeu como funciona. Porém, o que você faz agora? Muito simples. Muito simples. Procure, primeiro de tudo, eu sempre digo isso para os meus alunos. Quem fala bem inglês é aquela pessoa que ouve bem inglês. Ouve bem. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar com o teu listening. Vai começar a ouvir pessoas falando. Mas tem um detalhezinho importantíssimo em tudo isso. Muito importante. Eu ainda vou fazer um vídeo dedicado só para isso. Que é você ouvir de uma forma inteligente. Ouvir de forma inteligente é primeira coisa é pegar a tua emoção e guardar no potinho. Guardar ela lá. Deixa ela lá. Ou seja, as tuas opiniões pessoais, os teus pré-conceitos ficam guardados lá. Você ouve com a cabeça absolutamente aberta, livre de impedimentos e de barreiras. Depois você tenta reproduzir aquilo. que aí é onde o teu corpo vai se adaptar àquela nova realidade. Aí eu tenho certeza. Volta depois para o potinho e vê se os teus pré-conceitos, as suas pré-definições estavam realmente corretas ou não. Mas deixa lá guardado. Ignore qualquer sentimento residual e faça esse exercício. eu tenho certeza que vai dar certo. Outra sugestão é você procurar por aplicativos de pronúncia. Claro, fazer esse exercício que eu estou falando com podcasts, com música, com filme, etc. Você pode usar o aplicativo de pronúncia. Até mesmo, eu vou até dar uma sugestão que é interessante, vai um pouquinho contrário ao que eu já defendi aqui no canal, mas é a utilização do próprio Google Tradutor. Se você quer ouvir uma pronúncia boa, procure o Google Tradutor. Existe o Google Tradutor para o inglês britânico, basta você ir lá no translate.google.co.uk. Vai aparecer aqui embaixo translate.google.co.uk que você vai ter a experiência de pronúncia e também da escrita, etc. e tal, no inglês britânico. Então já dá uma olhada nele, porque você vai poder ouvir a pessoa, a gravação, vamos dizer assim, a pronúncia das palavras já dentro do inglês britânico para você começar a trabalhar, começar a praticar. E bom, falamos um pouquinho sobre as vogais. Eu dei realmente um briefing, uma ideia muito inicial de como funcionam essas vogais. É uma coisa muito diferente do que a gente faz em português, porque o inglês não é uma língua silábica, ela é uma língua fonética, portanto, ela é baseada em som e o som, como ela é baseada em som, ela é a coisa mais importante a se fazer, a se entender e a se estudar dentro da língua. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu quero saber, quem sabe eu trago uma parte 2, já esmiuçando um pouquinho mais, detalhando um pouquinho mais as dúvidas de vocês. Beleza? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico no Brasil. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você nas próximas dicas em qualquer outro vídeo. Valeu, abraço, tamo junto. Tchau, tchau. E aí 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 E aí